O Bitcoin fez história rompendo aqui a marca dos 20 mil dólares aqui de forma completamente explosiva, algo que muita gente estava esperando ao longo aqui de muito tempo. Agora o Bitcoin está subindo aqui de forma completamente vertical. A gente vai dar uma olhada aqui nos principais níveis para você ficar atento e não ser pego de surpresa. Então para essas informações aqui, uma análise do Bitcoin aqui no curto, médio e longo prazo, fique ligado aí. Nossa, mas que dia, pessoal! Olha só isso aqui, esse gráfico está completamente insano. O Bitcoin está querendo bater aqui a marca dos 23 mil dólares. Isso aqui eu não estava esperando, eu achei que o Bitcoin ia chegar na região dos 22 aqui, tá? Ter uma correçãozinha pelo menos e o Bitcoin não para de subir aqui. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte, até onde o Bitcoin vai? Essa aqui é o que a gente vai tentar olhar aqui no gráfico, tá? Então eu vou comentar alguns níveis também importantes para você aqui. No curto prazo, até onde, né? Quão alto o Bitcoin vai ir? É isso que a gente tem que ver aqui agora porque eu fiquei realmente surpreso. Acabou de bater a meta aqui dos 23 mil dólares, ó. Está 23 mil dólares aqui exatamente agora. E se você quiser ganhar benefícios e apoiar o canal para eu fazer ainda mais conteúdos, eu vou deixar um link na descrição com bônus para as principais corretoras e plataformas que eu mesmo utilizo. A Buybit, por exemplo, está oferecendo por tempo limitado bônus de até 610 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação de trade. Você pode destacar todos os lucros que você tiver. E também a Femex que está oferecendo aqui até 680 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação. Mas não se esqueça que essas plataformas são apenas para traders com bastante experiência. Então vamos lá, vamos tentar analisar para onde o Bitcoin vai ir aqui, tá? Porque realmente essa pergunta está muita gente fazendo, me perguntando também. Eu comecei a analisar aqui o gráfico algumas horas atrás e vamos ver aqui o que a gente pode encontrar aqui, tá? Primeira questão aqui, o Bitcoin ficou batalhando várias vezes aqui para poder quebrar essa região aqui dos 19.700, né? Dos 19.400, ficou muito batendo aqui nessa região aqui nesse gráfico, tá? Desenho aqui essa linha para a gente poder ter uma noção dos pontos que o Bitcoin bateu mais vezes aqui. Então a gente pode botar essa linha um pouquinho mais para cima aqui na verdade, tá? Na verdade tem que bater nesse outro ponto aqui, né? Então ele configurou quase que esse triângulo, né? Esse triângulo aqui. Então nesse caso aqui o que a gente tem que fazer, tá? Vou tentar pegar o target desse triângulo aqui, tá? O alvo do triângulo, a gente mede mais ou menos assim. Então a gente pode ter uma noção aqui desse triângulo que o Bitcoin está fazendo. O alvo desse triângulo aqui, tá? Num rompimento, o Bitcoin já superou o alvo, tá? Então está aqui realmente, para mim aqui já superou o alvo desse triângulo. Obviamente isso aqui não é a única coisa que a gente vai olhar, tá? A gente vai olhar outros fatores aqui bem importantes. Então vamos lá, vamos tentar olhar aqui primeiro, tá? Vou puxar aqui o gráfico, vou mudar para o diário, para a gente poder traçar algumas linhas aqui importantes. A primeira linha que eu ia traçar aqui no diário é essa linha aqui. Se a gente pegar essa linha, essa resistência que o Bitcoin estava tendo aqui, ó. Nessa curva parabólica aqui, se a gente fazer uma linha aqui para tentar entender, ó. Puxando desde aqui de baixo, quando o Bitcoin começou a subir, ó. Tem uma certa tendência aqui, a gente pode ver essa linha. E se a gente fizer acompanhar essa linha aqui, ó. A gente pode ver que o Bitcoin poderia, aqui nos próximos dias, né? Se a gente botar aqui a linha, a gente vai ver que o Bitcoin poderia, então, nos próximos dias aqui, chegar nessa região aqui, né? Dos 26, 26.500, tá? Obviamente, né, isso aqui é realmente um exercício que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Vou mostrar outros níveis interessantes. Então, é uma linha importante de mostrar aqui que o Bitcoin poderia chegar nessa linha de resistência aqui, que estaria na região dos 26.500, tá? Obviamente, chegaria nos próximos dias aqui, em um, dois dias, né? Ou pode chegar até amanhã, por exemplo. Então, na região dos 26.000 aqui, seria bem possível o Bitcoin testar. Obviamente, a região dos 25.000 já seria um nível bem importante para o Bitcoin, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver outras coisas aqui importantes. Uma coisa que eu mostrei para vocês no último vídeo do canal aqui, que eu achei importante frisar, pessoal. Vamos olhar aqui de novo os níveis do CPR, tá? Então, aqui a gente tem o R1, R2 e R3 do CPR. São os níveis aqui que a gente tem que acompanhar, tá? Então, vamos lá. O R1, o Bitcoin já bateu, que esse aqui era o meu alvo, que eu falei no último vídeo do canal. Eu falei que o Bitcoin bateria aqui, em breve, os 22.000 dólares, tá? E foi, aconteceu e superou já os 22.000 dólares. Então, aqui a gente já estaria aqui no meio do indicador aqui do R1, R2, tá? Então, a gente estaria aqui já chegando, indo para a região dos 24.238 dólares, que é a região R2 do CPR, tá? Por que essa região aqui é muito importante a gente ficar atento, pessoal, nessas regiões? Porque se a gente olhar aqui no gráfico, por exemplo, de uma hora, vamos botar aqui o gráfico de uma hora para eu ter uma noção. A gente vê que o Bitcoin, quando ele chega aqui nessa região do CPR aqui, ó, Ele tem uma certa, ó, ele tem aqui uma, um, ele bateu aqui, ó, não conseguiu, ficou, teve uma resistência aqui, superou, confirmou, ó, confirmou aqui o R1 do CPR, né? Ele teve uma, não bateu exatamente na linha aqui, mas a gente teve uma, deu uma noção que ele tentou aqui chegar para confirmar que é R1 do CPR. Mas, pessoal, os toros estão soltos aqui, abriram a porteira, os toros estão soltos, comprando tudo aqui, então tá incrível. Então o Bitcoin já passou aqui nessa região do R1, né, do CPR, eu vou mostrar com os níveis interessantes para você aqui, mas o meu próximo alvo aqui do Bitcoin, pessoal, pra mim, claramente, aqui a gente teria que chegar na região dos 24.200 dólares, tá? Esse aqui é o meu próximo alvo. Obviamente aqui pra mim, quando o Bitcoin quebrou a região aqui dos 20.000 dólares, tá? Botei umas toros um pouquinho mais abaixo aqui nessa região, aqui do, aqui um pouquinho mais dos 9.400, tá? E esperei aqui o Bitcoin, ele foi confirmando, confirmando, deixei até a região aqui do meu alvo do 21.969. Eu saí aqui já porque começou a cair, enfim, deu um problema, eu já fiquei com medo, tá? Então eu saí fora da operação, mas o Bitcoin aqui, pessoal, é incrível. Contudo, pessoal, muito cuidado aqui nesse momento porque o Bitcoin, eu esperaria um pouco mais se você quiser entrar numa operação ou então comprar Bitcoin aqui pode ser um pouco perigoso ainda, tá? Porque a gente pode ter uma, a qualquer momento, ter uma correção muito forte, tá? Quanto mais alto a gente subir, mais forte vai ser a queda aqui, tá? Então vamos olhar aqui alguns níveis importantes pra gente tentar entender. Mas obviamente a gente tem aqui, ó, ainda tem o R2, tá? Do CPR e tem o R3 que tá na região dos 28.600 dólares, que Bitcoin poderia também ir lá buscar, tá? Porque se a gente olhar aqui historicamente no gráfico, vamos dar o gráfico aqui pro diário pra gente poder dar uma olhada, o Bitcoin busca esses níveis aqui, ó, tenta buscar pelo menos aqui alguns níveis importantes. O R1 ele tá buscando quase sempre, tá? Aqui ele buscou o R1, R2, R3, né? Aqui anteriormente ele quase não buscou, ó. Aqui ele foi, ó, na verdade, né? Se a gente olhar aqui em 2019, ele buscou o R3, ó. Na verdade o R3, olha só, pessoal, bateu exatamente onde o Bitcoin foi, ó. O R3 nessa época aqui tava na região dos, né? Aqui nessa região dos 3.880, que foi o pico máximo lá de 2019, tá? Então bateu exatamente numa linha do R3, tá? Então isso aqui é interessante da gente ver, tá? Depois, obviamente, é difícil disso aqui acontecer, porque tem que ter muita força, né? Pros todos aqui superar esses níveis. Mas agora aqui me parece que o Bitcoin tá com muita força mesmo, né? E é possível que ele chegue lá testar essa região do R3, na região dos 28.600 dólares, tá? Então é importante ficar atento, configura o CPR no seu trade in view aí, tá? Super fácil de fazer e você vai poder acompanhar pra onde o Bitcoin pode ir, tá? Mas eu realmente quero mostrar outros níveis interessantes aqui, pessoal. Pra isso, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tirar aqui o CPR, que eu acho que é importante. Então aqui alguns níveis importantes eu vou pegar do gráfico do extensão Fibonacci aqui pra gente poder ter uma noção pra onde o Bitcoin pode ir, tá? Primeiramente aqui, pessoal, aqui, ó. Se a gente puxar aqui uma retração ou extensão, como eu preferir aqui, puxar uma... pode ser uma extensão aqui do Fibonacci. Se a gente puxar aqui desse topo, tá? Anterior aqui até esse fundo, ó. A gente pode ver que o Bitcoin aqui, ele chegou, no último topo de 2019, ele chegou na região aqui dos... Essa região aqui praticamente do Golden Pocket aqui do Bitcoin, né? Então, na região dos 0.61% aqui do Fibonacci, tá? Nesse número de ouro aqui do Fibonacci. Então, chegou exatamente aqui nesse patamar aqui, beleza? Agora aqui, se a gente puxar a mesma extensão Fibonacci, tá? Puxando aqui desde esse último pico aqui de 2019. Vamos fazer aqui esse mesmo exercício. A gente vai ver aqui o seguinte, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor, né? Então, até diminui aqui minha cara aqui. Acho que ninguém quer ver minha cara nesse momento, não importa, né? Então, vamos botar aqui, ó. Puxando esse pico aqui, pessoal, até esse fundo, né? A gente poderia ver que o Bitcoin poderia estar indo aqui, tá? Vamos botar aqui, por exemplo. Ó, a gente pode ver que essas regiões aqui que o Bitcoin está tendo uma certa... Teve uma certa resistência para poder superar, que é a região dos 20 mil dólares. Na verdade, esse gráfico aqui é um pouco difícil de botar exatamente, né? Porque o gráfico logaritmo e qualquer movimento com o mouse aqui eu já consigo... Já complica, tá? Mas o Bitcoin teve uma certa resistência para superar esse nível aqui de 1.61 do extensão Fibonacci, tá? Ele teve uma resistência para superar isso aqui. A gente pode ver que cada nível aqui dessa extensão, a gente tem uma resistência também, tá? Então, aqui resistência. Vou tentar dar um zoom para a gente poder ver melhor aqui. Então, a gente tem resistência por todo lado aqui, tá? Essas resistências aqui, a gente tem aqui também uma forte resistência para o Bitcoin romper, né? Aqui também a gente teve, né? Obviamente, de novo, aqui está difícil de ver aqui no gráfico, né? Porque a extensão aqui vai ficar difícil de puxar exatamente o valor. Então, para mim, o Bitcoin poderia aqui testar essa região, esse nível 2 aqui do Fibonacci, que agora aqui, esse nível estaria aqui bem próximo, vou tentar aqui botar, tá? Estaria na região aqui dos 24 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin poderia, aqui na região dos 24 mil dólares, agora ter aqui uma certa resistência, né? Obviamente, é um número bem importante. Então, provavelmente, o Bitcoin possa bater aqui nos 24 mil dólares hoje, né? E ter uma certa resistência, tá? Se ele vai corrigir totalmente ou não, a gente não tem como saber, tá, pessoal? Mas, obviamente, é possível a gente ter uma resistência aqui, né? E o Bitcoin ter uma pequena retração, beleza? Mas vamos olhar aqui, a coisa mais importante aqui que eu quero mostrar no gráfico para vocês, tá? Vamos olhar aqui no passado, que acho que é interessante a gente entender o que aconteceu aqui no passado do Bitcoin, tá? Porque a gente vai ter uma noção do que pode acontecer, é o que é agora. Eu fiz esse mesmo exercício aqui, tá? Puxei aqui, ó, desse topo maior aqui até o fundo do Bitcoin aqui, né? A gente pode ver o seguinte, ó. O Bitcoin teve também, de novo, aqui a resistência. Isso aqui foi o gráfico lá de 2019, né? Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade, é 2013 até onde o Bitcoin aqui... Foi em 2013 quando o Bitcoin surgiu o pico de 1.200 dólares, tá? E depois ele foi aqui subindo até a região lá dos 20 mil dólares, tá? Todo mundo conhece como é que foi essa história aqui, todo mundo ficou sabendo sobre o Bitcoin nessa época aqui, a maioria das pessoas, tá? Então, o Bitcoin, fazendo esse mesmo exercício aqui, a gente viu o seguinte, ó. O Bitcoin teve sempre uma resistência aqui nessas zonas aqui, Fibonacci, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, resistências e suportes importantes aqui, tá? Deixa eu ver o que mais aqui também. Aqui também a gente pode ver que o Bitcoin teve aqui os suportes, né? Enfim, e até que ele superou essa região aqui do nível 4 aqui, que é praticamente o máximo que a gente tem aqui na extensão Fibonacci, 400%. E, realmente, daqui a gente já sabe que o Bitcoin simplesmente foi, né, pro espaço aqui, né? E ninguém esperava que isso aqui fosse acontecer. Realmente foi um crescimento muito violento do Bitcoin, né? Em pouco tempo, tá? Então, pra mim aqui, pessoal, que a gente tem que ficar atento aqui nesses níveis, tá? Vou tentar puxar de novo pra gente ver aqui. Acho que é bem importante fazer esse, puxar esse gráfico mais correto aqui, tá? Então, vou puxar a extensão Fibonacci pra gente ver de novo aqui. Então, desse pico aqui, que foi nas 3.880, até esse fundo aqui, né, do Corona, que foi 3.800, mais ou menos. Então, a gente pode puxar aqui essa extensão Bitcoin, poderia, então... Vou puxar de novo aqui. Ó, a gente pode ver que o gráfico melhorou um pouquinho mais, tá? Ele ficou em cima da linha aqui, ó, onde o Bitcoin testou, né? Então, a gente poderia ver que o Bitcoin poderia que agora chegar aqui na região dos 24.000, tá? Bem próximo aqui dos 23.900, 24.000. Provavelmente 24.000 vai ser um nível bem importante aqui, né? Então, acho que é um nível psicológico aqui importante do Bitcoin, tá? Então, esses são os níveis que eu considero importantes. Vamos puxar aqui de novo o CPR junto, pra gente ver aqui junto no gráfico aqui, ó. Vai dar uma ajuda pra gente poder entender, tá? Esses níveis aqui, ó, tá bem próximo também, o 24.200 aqui, tá? E 24.000 tá bem próximo. Então, a gente poderia ver o Bitcoin aqui chegando nessa região, tá? Essa aqui eu tô esperando agora aqui no curto prazo, é o meu próximo alvo do Bitcoin. Apesar de estar fora de operação aqui nesse momento, tá? Eu vou explicar por que eu tô fora de operação, então segura no vídeo que eu vou explicar no momento. Então, aqui, pra mim, o próximo alvo do Bitcoin é na região dos 24.000, tá? Se você tá na operação, você pode manter. Eu acho que, pelo menos, tentar ali, pelo menos, botar um stop loss um pouquinho mais acima aqui e tentar manter, ver se o Bitcoin vai atingir esse alvo aqui, tá? E agora eu vou explicar por que aqui que eu... Por que que eu... Você tem que tomar cuidado, na minha opinião, tá? Porque eu vou pegar de novo o gráfico aqui do passado, tá? Vamos pegar aqui o gráfico desse aqui do índice do Bitcoin, que dá pra ter uma noção um pouco menor, é melhor, né? Então, aqui, a gente puxando o gráfico, a gente pode ver o seguinte, ó. Vou botar aqui, inclusive, no gráfico... Ó, aqui no semanal, por exemplo, né? Aqui o Bitcoin confirmou pelo menos uma semana acima, né? Seria bom o Bitcoin confirmar pelo menos duas semanas aqui, pessoal, acima dessa região dos 20.000 dólares, tá? Aqui é o gráfico de 2013, 2017, né? Até 2017, que o Bitcoin superou a marca lá dos 1.200 dólares. Ele passou, então, a marca dos 1.200 dólares. Todo mundo pensou que o Bitcoin ia simplesmente explodir, enfim, ia subir, né? E o Bitcoin ficou uma semana aqui, um pouquinho menos, uma semana mais ou menos. E teve uma queda aqui, ó. Essa queda aqui foi violenta de mais ou menos... O Bitcoin teve uma correção de 30%, tá, pessoal? Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Seria bom esperar o Bitcoin, na minha opinião, se você quer entrar num long aqui, tá? De mais longo prazo, na minha opinião, seria bom esperar o Bitcoin pelo menos fechar aqui duas semanas, tá, pessoal? Duas semanas acima aqui, que isso confirma... Isso confirmaria pra gente aqui que o Bitcoin tá numa crescente aqui interessante, tá? Duas semanas seria bem interessante isso aqui. Isso aqui confirmaria que estaria no momento, realmente, que o Bitcoin vai ser um pouco mais difícil ter uma retração tão grande assim. E com isso, você poderia entrar num long aqui, mais longo prazo, ó. Se você entrar num long aqui, por exemplo, no começo, você vai ter todo esse espaço pro Bitcoin aqui subir, né? Provavelmente, você poderia fazer algo como isso aqui. Então, mesmo que você bote o stop loss aqui, por exemplo, deixar ligado o long, você pode aqui, né, surfar toda essa onda do Bitcoin aqui, tá? Então, isso é interessante você tomar cuidado, beleza? E se você quiser também entrar aqui, por exemplo, no long em algum momento que você considere que tá simplesmente confiante, né, pra entrar numa operação aqui, na minha página, eu vou deixar também o link pra você aqui na descrição do vídeo, tá? Na página de bônus, você pode encontrar aqui todos os bônus pras principais corretoras, tá bom? Então, aqui tem a Bybit, Femex, Dudex, a PrimeX, BT, são todas as corretoras que eu uso aqui. A FTX também é uma corretora que eu tô começando a usar aqui agora, tá? A corretora é bem bacana também, tem bastante opções. É que tem várias corretoras pra você comprar e vender Bitcoin também, tá? Então, eu conselho você dar uma olhada nessa página aqui, tá? Eu conselho várias ferramentas. A ferramenta que eu uso, por exemplo, pra analisar gráfico, todo mundo pergunta. Essa aqui é a ferramenta Trade View, só clicar aqui e você criar essa conta também, você ganha desconto. E se você usar todos os serviços aqui, também você tá apoiando o canal, você tá me ajudando a fazer mais conteúdos também, tá? Poder aqui botar mais tempo e fazer análise. Então, esses bônus aqui são 100% seguros, pessoal. Você não vai ter risco de perder seu dinheiro. São bônus que a corretora dá pra você de margem gratuita pra você fazer a operação, tá? Então, você pode arriscar aqui esse dinheiro sem problema nenhum. Obviamente, tem algumas regras de depósito que você tem que fazer na corretora, tá bom? Então, cria suas contas aqui nas corretoras que você gostar mais, tá? E depositando o valor mínimo de Bitcoin aqui, você vai poder, então, ganhar esses bônus e fazer alguma operação sem custo, tá? Eu queria agradecer também que meus vídeos aqui estão recebendo bastante feedback, tá? Muito like aqui. Então, obrigado, pessoal. Deixa seu like aí no vídeo. Vai me ajudar bastante a fazer cada vez mais conteúdos, tá? Isso aqui realmente pra mim é muito importante. Eu queria fazer hoje uma análise aqui do Ethereum também, das altcoins, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Isso aqui eu vou deixar pra um próximo vídeo. Então, pessoal, eu não quero me alongar aqui muito hoje. Eu mostrei alguns níveis bem importantes pra você aqui, que você tem que ficar atento. Obviamente, tome cuidado aqui que o Bitcoin poderia, tá? Poderia, de novo aqui, ter uma correção. Aqui, de novo, tem os gráficos aqui da gap da CME. O Bitcoin poderia ter uma correção, tá? Pra poder tentar fechar esses gaps aqui, tá? Se o Bitcoin cair aqui, vamos fazer um... Medir aqui, mais ou menos. Se o Bitcoin cair aqui, de onde ele tá aqui, vamos dizer que ele vai chegar nos 24 mil aqui, tá? Chegando nos 24 mil aqui, que é um possível cenário com o Bitcoin aqui agora. Se ele cair aqui, pessoal, fechar até o último gap aqui, teria uma correção, mais ou menos, tá? De 30%, que pra mim aqui, ó, não é um número, tá? Que é difícil de acontecer. Obviamente, tem muito mais dinheiro no mercado hoje em dia na capitalização do Bitcoin, mas esse tipo de queda aqui, pra mim, ele é bem possível de acontecer, tá bom? Então, tome muito cuidado aí, tá? Pra você não ser pego de surpresa. Pra mim, o Bitcoin teria que confirmar pelo menos duas semanas aqui acima na região dos 20 mil dólares que você poderia entrar numa operação de longo prazo, né? Que assim você vai poder surfar a onda do Bitcoin aí, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, então, não se esqueça de apoiar o canal, deixa seu like, se inscreva, ative todas as notificações e eu vejo você, então, muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho